A presidente transferiu as competências da Relações Institucionais para a vice-presidência, com que objetivo? De que eu fizesse a articulação política, tanto junto ao Congresso Nacional, como no plano federativo, com estados, com governadores e municípios. E eu estou exercitando essa tarefa com muita tranquilidade. E a estrutura da Relações Institucionais está sendo utilizada exatamente para atender as demandas junto ao Congresso Nacional. Tanto que eu tenho várias pessoas do governo que colaboram comigo. Dou o exemplo aqui do Eliseu Padilha, que me ajuda enormemente, do Henrique Alves, que no Ministério também me ajuda, do Mercadante, do Bezoine, porque é preciso acabar com essa história de que cada um é governo por conta própria. O governo é uma unidade. Enquanto nós não entendermos isso, nós teremos dificuldade no governo. Então, nós temos unidade no governo, nós temos tranquilidade na nossa ação, graças a Deus, até agora, vitoriosa em todos os momentos. De modo que eu não vejo razão sequer para essa discussão. Isso incomoda o senhor, essa discussão? Nem minimamente. Minhas preocupações são outras. Agora é boa conversar com o Mercadante. E conversamos muito sobre isso, conversamos muito. Ele toca no assunto comigo, toda vez que sai uma notícia. Eu digo, olha, deixa para lá, isso aí não deve nos incomodar. O que nós devemos fazer é agir em benefício do governo, e unitariamente. Não é uma tentativa de esvaziar o poder do senhor, de o PT? Não, não. Mas eu tenho um poder. É interessante, eu tenho um poder modesto. Não há o que esvaziar.